Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 Anete. Esse é meu vinho, estás no chope gelado, mas que bota fogo, e fláflou pra mim. Cira Mouragem, para o Gente Carioca, levando até você o melhor do Rio. Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente. A gente está no ar Gente Carioca, nesse sol escaldante aqui, diretamente da praia de Ipanema. Aí ao fundo, nosso querido arpoador. Pois é, Gente Carioca sempre meia-noite no canal 14, às quintas-feiras, na NET, e outros horários subsequentes. Mas vamos começar lá em cima, com a música erudita, com uma ópera clássica, A Ida de Verde, que está em cartaz no Teatro Municipal. Direção Sêneca, Iacov Hillel, esse grande diretor de São Paulo, que veio jogar seu talento aqui no Rio de Janeiro. Cida Mouragem esteve lá, abriu os portões do Teatro Municipal, e eles foram receptivos com a gente. Cida, com você! Esse é meu vinho Cida Mouragem para o Gente Carioca, diretamente do Teatro Municipal, invadindo hoje a ópera A Ida. Vocês vão gostar. Gente Carioca, diretamente emocionada, porque aqui emociona, no Municipal do Rio de Janeiro. Aqui arrepiada também, arrepiadíssima. Cida Mouragem, primeiro com essa pessoa maravilhosa, talentosa. Gente, eu me honro diante desse homem que está dirigindo maravilhosamente a Ida. Esse espetáculo que eu acho que deve estar tirando seus cabelos, não? Os poucos que ainda me restam. Olá Cida, seja muito bem-vindo ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na produção da Ida, a ópera de Verde, com regência do maestro Isaac Karabitschewski. Eu sou o Jacob Hiller, o diretor desse espetáculo. E é um enorme prazer estar participando deste programa para contar um pouco desta loucura grandiosa que é esse Egito no palco. Bom, vamos começar. Esse elenco é composto de quantos integrantes? Entre figurantes e cantores, né? Olha, na realidade nós temos oito solistas. Nós temos 90 cantores do coro. Nós temos 60 soldados. Nós temos mais 28 escravos etíopes. E temos mais 12 crianças. E temos muita gente nos bastidores, contra a regra, na cenografia, nos figurinos. Olha, realmente é uma multidão. Praticamente você está com Roma aqui, né? Com Egito. Egito, é. Egito. É, desculpe. Na realidade, isto é uma ópera, né? A ópera, ela passa uma sugestão do Egito. Nós não estamos aqui para recriar o Egito. É impossível. Nós vamos contar essa história de amor impossível, entendeu? Que se passa e tem esse ar do Egito, essa música maravilhosa. E que tem essa... Olha pra lá, câmera. Dá uma olhada. Nós estamos construindo aí quase uma pirâmide. Essas são as escadarias da pirâmide. Mais pra frente nós vamos ter a pirâmide lá pra trás. Pode voltar pra mim, eu deixo. Entendeu? Mas nós estamos aqui montando esse grande espetáculo. Temos detalhes maravilhosos. Você vai ver o que é a cadeira do faraó do Egito. Onde ele senta pra ver... Essa cena que nós estávamos ensaiando é a Marcha Triunfal. Essa Marcha Triunfal é justamente depois da guerra dos egípcios contra o Etíopes. Quando eles... Né? Eles são vencedores. E temos essa Marcha Triunfal. E entram também nessa cena que você se arrepiou. Que é justamente os prisioneiros etíopes. Olha que... Ah, posso sentar nela? Posso sentar? Vai, querida, tudo bem. Você não é faraó. Um momento. Nem a Neres. A Neres é a filha do faraó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente, por um segundo. Ai, já senti toda a energia. Ai, olha, gente. Mas é feita com tanto carinho, né? Mas o que é mais difícil você construir, né? Cada pedacinho dessa ópera com os figurantes, com os solistas. Porque é dividido em quantos atos? Olha, a ópera original, ela tem quatro atos. Mas ela vai ser apresentada assim. Nós temos o primeiro ato. Temos uma pausa. E aí temos o segundo ato. Tudo num primeiro bloco. Que deve dar mais ou menos uma hora e dez de espetáculo. Aí temos um grande intervalo. E depois temos o terceiro e o quarto ato unidos. Então, portanto, temos dois grandes pedaços de encenação. Com um bom intervalo no meio, né? Agora, mudando um pouco de assunto. Indo para um aspecto mais moderno, né? Digamos assim. O que você acha do teatro? Que você é um cara do teatro. Que você respira o teatro 24 horas por dia. Já soube. Um passarinho me contou que você respira H24 teatro. Hoje, teatro moderno. Com essa evolução do teatro. Que é teatro sem figurino. Digamos, o stand-up comedy. O que você acha hoje desse tipo de espetáculo? Olha, você está me perguntando sobre o teatro. E nós estamos encenando uma ópera. Numa maneira bem moderna, não é? O teatro moderno, ela justamente, ela participa desta parte. Da narrativa. De mostrar histórias. Através de outros elementos. De outras, digamos assim, configurações cênicas. Mas a ópera, digamos, é o último bastião onde você tem um grande cenário. Onde você tem uma população muito grande. Onde você tem grandes figurinos. O teatro está muito diferenciado da ópera em si, né? E a ópera atual, ela tem justamente, como esse caso, é o caso de uma situação que é extremamente atual. Que é um cara que ele tem um papel político. Ele é um herói. Ele tem, portanto, uma personalidade social. Onde ele tem um dever a cumprir social. Mas ama uma escrava. Um amor proibido. O cara da CIA não caiu porque tinha um amor proibido? Entendeu? Até hoje. Essa coisa acontece até hoje. E é esse caso que a gente vai contar. Desse amor proibido desse grande herói por uma escrava. Exatamente do povo que ele conquistou. Essa relação do teatro que você perguntou. O teatro tem muito mais essa necessidade de dizer alguma coisa. O teatro é um púlpito, né? O teatro você defende ideias. Você traz para o espectador uma conscientização do mundo onde ele está. Uma revelação do mundo onde ele está. No mundo da ópera já é um mundo em suspensão. Porque ninguém vive cantando, né? Não é verdade. Mas então a gente conta a história de uma maneira tão linda. Porque a ópera é uma maneira de contar uma história através da música, não é? E eu quero dizer que é muito diferente. E cada coisa tem o seu sabor. E você não pode deixar de ver essa maravilha que está aqui. Que é a saída. Espero todos vocês, hein? Quando está prevista a estreia? Olha, nossa estreia é no dia 20 de abril. Depois nós temos apresentações dia 23, dia 26, dia 28 e dia 1º de maio. São cinco apresentações. Agora mudando também para um outro assunto. Qual foi o espetáculo que te deu mais trabalho nessa sua vida? Olha, Cida, veja assim, eu tenho 48 anos nesse ramo como diretor e também como iluminador e também como professor. Eu leciono na Escola de Arte Dramática da EAD, a CAUSP. E tenho uma carreira bem grande que pega teatro, pega encenação de dança, pega cantores, pega... Enfim, eu tenho uma vida dedicada ao teatro. A gente não pode dizer mais difícil ou mais fácil. Tudo tem a sua dificuldade e a sua facilidade. Eu já fiz grandes espetáculos como Angels in America, o Violinista no Telhado, a própria ópera Nabuco aqui no Teatro Municipal do Rio, a própria ópera Carmen de Bizet que foi aqui. Eu tenho uma quantidade muito grande de espetáculos que eu já dirigi os Lusíadas. Eu dirigi os Lusíadas em São Paulo em 2001, um espetáculo imenso. Tinha uma caravela de 12 metros por 9 de altura, com 60 marinheiros se jogando no meio daquela tempestade de um lado para o outro. Olha, foi uma beleza. Olha a vida do teatro. Ela é muito rica. A gente tem uma cultura de superposição, que é uma cultura onde a cada obra que você faz, você vai se enriquecendo com aquela história e você vai mostrando outros lados da realidade humana. E é uma vida maravilhosa. Como diria a grande Fernanda Montenegro, teatro não dá muito futuro, mas dá um passado. E você tem uma característica, você é muito bem-humorado com o que você faz. Gente, a gente tem que ser bem-humorado. Esse é o lugar da alegria. Eu vou ficar triste aqui, vou ficar infeliz, vou ficar de mau humor. Pelo amor de Deus, qual é? A vida, a única coisa que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Eu quero levar uma vida boa e fazer para os outros uma vida boa. O máximo que eu puder contribuir para a alegria do outro, para a felicidade do outro, para o bem-estar, para a harmonização do todo, é isso aí, graças a Deus. Que Deus nos abençoe. E qual é o conselho que você daria hoje para alguém que quisesse seguir os seus passos? Porque os seus passos são firmes, são direto. E realmente você é um cara de muito talento, de muita garra, né? É, garra sim. Garra, muita verdade. É uma vida de luta, é uma vida de conquistas, mais do que de lutas. É claro que para você ter conquistas, você tem algumas derrotas, como qualquer. Mas o nosso ramo, eu comparo muito com a onda do mar, sabe? Você tem um período onde você vai para trás, parece que nada acontece, parece que está tudo meio seco, as coisas estão... Daqui a pouco vem aquela coisa, aquela expectativa, vai criando uma agona. Daqui a pouco tem aquela onda que cai, aquele chuá de trabalho. Eu digo, a vida é isso, tem horas que você está caindo na água, tem horas que você está se refazendo, está indo para trás. Olha, se alguém... Não dá para seguir passos de ninguém, porque cada um de nós tem uma trajetória. Cada um de nós tem o seu caminho. O negócio é buscar a sua verdade interior, buscar aquilo que você quer, o que você tem a dizer. Deus nos deu muita capacidade a cada um de nós. E a gente não pode deixar isso escapar por entre os dedos, entendeu? Vá atrás do teu sonho que ele se realiza. É a única coisa que eu tenho para dizer. Olha, muito obrigada. Sei que seu tempo é curtíssimo. E essa simpatia, essa generosidade continue habitando esse ser maravilhoso que é você. Você que é muito simpática, lindona, obrigado por essa matéria. Um grande beijo, não deixe de ver aqui, tá? Por favor, tá bom? Eu e todos os cariocas, porque gente carioca chega até você com o que há de melhor no Rio de Janeiro.